Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós trouxemos aqui para você a música Sou Espírito, para contar um pouquinho para você como que essa música aconteceu na nossa vida. Olha, para a gente começar a falar, vamos fazer uma introdução assim, porque atualmente são raras as manifestações espirituais nos centros espíritas, não sei se vocês concordam comigo, dando-se até a impressão de que existe alguma corrente que quer afastar os espíritos da casa espírita, e isso não é possível. Por isso que eu falo, não sei se vocês concordam comigo, mas estão acostumados a ver manifestações nas suas casas ou as manifestações espirituais são todas escondidas? E o que acontece? Isso torna-se uma coisa preocupante, porque são raros os centros espíritas que permitem a manifestação de espíritos para as pessoas verem, seja de qual modalidade for. Existem, por exemplo, eu conheço adeptos do espiritismo, pessoas que frequentam as casas espíritas há muitos e muitos anos e nunca presenciaram a manifestação de espírito. Quer dizer, são espíritas que não conhecem espíritos, não veem espírito, seja pela incorporação, seja pela psicografia, que é muito bacana, ou por outra modalidade, efeito físico, que é o trabalho de cura, por exemplo. E quando isso acontece, muitos até se assustam, porque não estão acostumados a ver espíritos se manifestar, acaba até se assustando, fica meio com medo daquilo. Parece até piada quando a gente está falando assim, mas na realidade nós estamos negligenciando o intercâmbio entre os dois planos e inconscientemente afastando os espíritos dos trabalhos. Esquecem o quê? Que centro espírita foi feito para isso? Centro espírita foi feito para isso. Foi feito para ser um pronto-socorro? Sim, mas primeiro é o pronto-socorro espiritual. Agora, tem o tratamento de passe, tem o tratamento de cura? Tem sim, tem os trabalhos relacionados à intelectualidade, que são os trabalhos de aprendizado, são os cursos, muito importante. Mas o espírito tem que estar em primeiro lugar dentro de um centro espírita. Porque se a gente abrir casa espírita para rezar só, ou para ficar dando curso, é melhor abrir um templo evangélico, como um espírito falou para nós uma vez. Se vocês estão aqui para vocês tirarem obsessores, não é só para ficar rezando, porque se for para rezar não abre um templo evangélico. O espírito falou isso para nós. E todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um partidário do centro espírita com espíritos. Faço a campanha, traga os espíritos para dentro do centro espírita novamente. E há algum tempo, eu fui abordado por um espírito muito engraçado. Tanto que na hora eu tive a nita impressão de que se tratava de alguém que já tinha sido artista em alguma de suas encarnações. E a abordagem dele foi rápida, eu estava dirigindo. Eu estava dirigindo e senti ele sentado ao meu lado, no banco do passageiro. Isso acontece de vez em quando comigo. Mas eu senti ele se aproximar e chegar ali. E ele, de um modo peculiar, disse que estava me acompanhando já por algum tempo. E só tinha decidido se revelar porque sentiu que eu não ia discriminá-lo. Quer dizer, já estava me acompanhando sobre essa opinião que eu tenho. E ele disse que estava um tanto decepcionado também com o tratamento que estava recebendo em certos centros espíritas. Dizia que estão tão preocupados com as coisas da Terra que a sensibilidade está diminuindo das pessoas, diminuindo dos próprios espíritas, diminuindo dos médios. Ele dizia que o que ele estava mais vendo eram manifestações anímicas dentro do centro espírita. E muitos espíritos que, às vezes, se aproximavam dos médios, eles acabam deduzindo que se trata de alguém que só está pedindo socorro e já tratam de encaminhar. Ou então, trata de um espírito superior que tem que passar uma mensagem ali naquele momento. E a maioria das pessoas, dizia ele, que a maioria das pessoas estão se esquecendo que os espíritos são as almas dos homens. almas dos homens como nós. E que, na maioria das vezes, só precisam serem ouvidos. Estão ali para serem ouvidos. Se estão ali no centro espírita, é porque precisam ser ouvidos. Então, ele disse-me o seguinte também. Contou que havia sido ator de comédia na última encarnação e ainda estava se adaptando à nova morada. Mas que, mesmo assim, ele tinha recebido autorização para passar algum tempo aqui, entre nós, aqui nesse plano, para poder passar algumas mensagens. Entretanto, já tinha sido expulso de vários centros espíritas. Por quê? Por causa do jeito dele bem-humorado e do jeito dele divertido e descontraído de abordar os médios. E disse que, na maioria das vezes, assim que começava a se expressar, já confundiam com zombeteiro. Ele disse assim para mim, eu queria que esse pessoal visse o que é um espírito zombeteiro mesmo, que eles vão ver o que é bom. Aí eu fiquei assim, sabe, pensando sem saber o que falar no momento, mas o que me veio foi pedir desculpas. Falei, meu irmão, você me desculpe, eu tenho certeza que as pessoas estão assim. não é de propósito. Talvez seja alguma coisa que está acontecendo que a gente precisa acordar mais. Então, o que a gente precisa é valorizar mais as mensagens espirituais. E disse assim para ele também, olha, mas eu tenho certeza que todos esses que estão ignorando hoje vão morrer. Não tem jeito da gente não morrer. E quando a gente morrer, nós vamos ver a dificuldade que é para o espírito passar mensagem para alguém, ainda mais quando as pessoas não estão pré-dispostas a captar as mensagens. Aí ele falou, agora você tocou no ponto importante. Ele disse para mim, eu queria pedir para você que levasse um recado para todas as pessoas que pensam dessa maneira, que estão ignorando os espíritos. Você faz isso por mim? Ele perguntou. Falei, claro, meu irmão, eu sou todo ouvidos. Pode falar à vontade. Mas aí perguntei para ele, você não podia esperar um pouco? Eu estou aqui agora só ouvindo, só sentindo você, mas eu gostaria de chegar no meu destino para passar a mensagem. Ele falou, não, precisa ser agora. Aí o que eu fiz? Parei o carro, peguei um envelope pardo, que tinha ali no carro, uma caneta, e fui transcrever a mensagem que ele estava passando para mim, usando a psicografia mesmo intuitiva. E aí naquele momento eu senti que ele fez um gesto assim até silencioso, parou. aí começou a transmitir a mensagem que ele queria que a gente passasse. Do jeito dele, ele disse assim, eu sou espírito, eu sou espírito, estou presente, muitos não querem me ver, eu sou espírito, não me ignorem, hoje sou eu, amanhã será você. Estou aqui, não me chamem de finado. É muito triste ser chamado de defunto. Tem gente até que acha que eu fui extinto. E é tão vulgar quando me chamam de presunto. Estou aqui, eu nunca fui abduzido. Não sou profeta para ter sido arrebatado. Os mais sensíveis falam que eu fiz a passagem. Não tenho corpo, mas não sou desencarnado. Confesso a vocês, que eu ri. Eu estava rindo, eu estava fazendo isso e estava rindo. Comecei a rir, ouvindo a mensagem daquele jeito bem-humorado que ele estava passando para mim, uma sensação muito alegre, divertida, e eu com vontade de rir assim mesmo e sorria. E ele, acabou a mensagem ali, ele sorriu, ele disse, o seu sorriso é minha resposta. Ele disse, eu tenho certeza que todos ao ouvirem essa mensagem, a música que você vai colocar nela, que a gente também está passando, mentalizando para você, que a música já está pronta, eles vão entender o que eu estou querendo passar. Eles vão entender o que eu estou querendo dizer. Eles vão entender que hoje sou eu que estou conclamando que estou no lado espiritual. Sou eu que estou conclamando um pouco de atenção. Mas amanhã poderá ser qualquer um de vocês. Amanhã poderá ser qualquer um deles que estão ignorando os espíritos nesse momento. Naquele momento, o irmão humorista, ele se despediu, ele agradeceu a atenção dispensada, enquanto eu me pus a refletir. Refletir sobre aquilo que ele tinha passado para mim e já estava ali escrito. Sobre aquilo que ele tinha dito. Inclusive, até o termo desencarnado, que é o termo que nós mais usamos dentro da doutrina espírita. Quando o irmão está no plano espiritual, nós chamamos de desencarnados. A própria doutrina espírita tem essa terminologia. Mas até isso, eu comecei a questionar. Falei, meu Deus, se quando nós desencarnamos, nós ficamos com o perispírito. O perispírito, a gente toca, a gente sente, a gente vê, a gente tem necessidades fisiológicas, a gente tem fome, a gente tem sede. Para nós, aquilo é um corpo perispiritual. Um corpo muito mais sutil, mas continua sendo um corpo. Por que então a gente ser chamado de desencarnado? Vamos chamar de espíritos. porque a gente trata, a gente não trata os encarnados de encarnados. A gente não fala assim, o encarnado, vem cá. Não. Agora, quando é um espírito, a gente, quando já está do lado espiritual, olha, aquele desencarnado está aqui. Vamos tratar de espíritos. Porque nós somos espíritos, eles também são espíritos. Talvez a condição mais próxima do espírito é a que eles estão no momento quando estão no plano espiritual. E aí, a música, eu continuei dirigindo e a música já estava na minha mente quando eu parei. Foi simplesmente depois para pegar o violão, dar uma adaptada na letra para ficar propícia para a música, dar uma adaptada nesse poema que ele passou, embora seja uma coisa bastante divertida, mas a música já estava na minha mente. As duas coisas chegaram ao mesmo tempo. E uma música, eu coloquei uma marchinha assim de carnaval, um pouco parecida com carnaval, justamente por causa do jeito dele, que é Sou Espírito. Eu sou Espírito, eu sou Espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou Espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. Eu sou Espírito, eu sou Espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou Espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. Só foi morrer para me chamarem de finado, ainda é pior quando me chamam de defunto. Quem não tem fé afirma que eu fui extinto, fica o povão dizendo que eu virei presunto. Quem não tem fé afirma que eu fui extinto, e com o povão dizendo que eu virei presunto. Eu sou Espírito, eu sou Espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou Espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. Eu sou Espírito, eu sou Espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou Espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. O fulogista diz que fui abduzido, o evangélico diz que fui arrebatado, se for católico fala que fiz a passagem, para o Espírito eu sou um desencarnado. Se for católico fala que fiz a passagem, para o Espírito eu sou um desencarnado. Eu sou Espírito, eu sou Espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou Espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. Eu sou Espírito, eu sou Espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou Espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. Hoje sou eu, amanhã será você. Hoje sou eu, amanhã será você. Hoje sou eu, amanhã será você, é o recado do nosso irmão, que quer ser chamado de Espírito. e muito interessante, vocês perceberam, que nós, foi dois tipos de mediunidade ao mesmo tempo, a mediunidade ali de, muito mais de audiência, porque eu senti ele sentar do meu lado, e ouvi o que ele passava para mim, bem intuitivamente, mas bem nítido, toda a sensação vindo, sem incorporação, é claro que naquele momento, nem podia ser incorporado, então ele tinha que passar pela audiência, sem necessidade de muita aproximação, para não me atrapalhar, estava no trânsito, embora eu tenha parado, para receber a mensagem depois. E também a psicografia intuitiva, porque quando ele falou que ia editar, eu peguei o envelope pássaro, como eu disse, e ditei, então foram dois tipos de mediunidade, que nós, que ele abordou, para passar essa mensagem para a gente. Essa música, Sou Espírito, nós tivemos a oportunidade de gravá-la, no nosso CD Novo Tempo, no CD do Grupo Castelã, e também a nossa grande amiga, Magali Freitas, da cidade de São Vicente, gravou no CD dela, com outro toque, com um toque muito mais, já assim, de short, de forró, misturado, ficou muito bonita também, a interpretação que a Magali colocou nessa música. E a gente agradece a todos os irmãos, e agradece aos irmãos espirituais, e conclamamos a todas as casas espíritas, os nossos irmãos espíritas, a não afastarem os espíritos da casa, porque se tem mais gente importante, dentro de uma casa espírita, são os próprios espíritos. Olha, paz e harmonia em todos os corações, e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto